O Brasil assombrado de hoje vai mostrar dois lugares e um tem ligação com o outro, mas infelizmente em um deles pouquíssimas pessoas podem presenciar sua forte atividade sobrenatural, simplesmente porque ele está submerso a 40 metros de profundidade. Então fica aí, que hoje a gente vai conhecer os fantasmos do Titanic brasileiro. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos, é noite de Brasil assombrado. Príncipe de Astúrias, nome dado ao herdeiro da coroa da Espanha e também ao majestoso transatlântico, operado por uma companhia famosa espanhola, encomendado para fazer a linha regular de transporte de passageiros e cargas da Espanha para Buenos Aires, passando por Santos e pelo Rio de Janeiro. Foi construído em 1914 e foi junto ao seu irmão gêmeo, Infanta Isabel, considerado o mais luxuoso transatlântico da Europa. O Infanta Isabel não é tão gêmeo assim, porque foi construído em 1910 e quando o Astúrias foi lançado, era quase igual, porque era tão luxuoso quanto. Mantinha as mesmas características, só que melhoradas. Uma dessas melhorias era seu casco duplo e por dentro era como um palácio, tanto que alguns o chamavam assim de palácio flutuante. Só para vocês terem uma ideia do luxo, tinha uma biblioteca para uso exclusivo dos passageiros, com estantes em mogno e cadeiras de couro. Tinha restaurante, área de lazer, vidraças coloridas e tapetes persas. E as cabines eram verdadeiros quartos de luxo. Até mesmo um piano foi feito exclusivamente para ser tocado no navio. Mas o palácio flutuante fez apenas seis viagens. Essa foi a última foto do príncipe de Astúrias, tirada a bordo do Infanta Isabel, quando eles se cruzaram pela última vez. Era 4 de março de 1916 e o Astúrias seguia para Santos. Oficialmente estava levando 588 pessoas, entre passageiros e tripulantes. E eu digo oficialmente, porque depois se soube que muitos espanhóis fugidos da guerra pagavam uma passagem de valor, claro, bem mais barato, e viajavam nos porões. Havia trabalhadores e até famílias inteiras. O navio também levava cargas. Só que daquela vez, não era qualquer carga. Entre outras coisas importantes e caras, estava um Renault 35 HP, 12 estátuas de bronze em tamanho natural, que fariam parte do monumento à Carta Magna das quatro regiões argentinas. E guardem bem a informação sobre essas estátuas. Além de 40 mil libras em ouro, cerca de 11 toneladas. Era época de carnaval e fazia parte da programação um grande baile à fantasia, porque era também uma festa, uma espécie de carnaval na Espanha, chamada Festa de Cádiz. E então as duas comemorações foram feitas no mesmo baile. Enquanto os passageiros aproveitavam a festa, sem se preocupar com nada, o capitão e a tripulação já estavam com a atenção voltada ao clima. Estavam dentro de uma forte tempestade, com neblina, ventos fortes e muita chuva. Como a visibilidade era quase zero, o capitão ordenou que a velocidade fosse reduzida e também que alterassem a rota. Na verdade, ninguém soube o motivo da mudança de rota. Foi dito que seria para organizar a carga que seria deixada em Santos. Mas depois do naufrágio, a suspeita foi outra. Guarda também essa informação que mais tarde a gente vai falar dela. Bom, ainda sem sequer desconfiar que uma tempestade estava castigando o navio, os passageiros continuavam na festa. Quando era cerca de 4 e 15 da manhã, a maioria deles já dormia. Poucos ainda estavam no salão de baile. Foi quando a proa bateu violentamente nos recifes, em ponta de Pirabura. E um buraco de cerca de 40 metros foi aberto no casco. Imagine agora a força dessa batida, já que era um casco duplo. E a partir daí tudo foi muito rápido. Mas antes da gente continuar, eu queria lembrar que tem aí no sanatório outras histórias reais e incríveis sobre navios fantasmas. Então eu vou deixar os vídeos espalhados nos cards para vocês assistirem. Mas voltando ao príncipe de Astúrias, rapidamente os porões se encheram de água, que chegou à casa das caldeiras. Com tudo molhado, causou uma explosão que estragou o gerador. Isso impediu que o telégrafo funcionasse, para que pudessem pedir socorro. Telégrafo é essa coisa aqui, viu jovens? O cara bate o dedo nele, ele faz pi 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 pi, e sabe lá como o povo se entende. E enfim, a essa altura já estava todo mundo em pânico. Gente correndo e gritando para todo lado. E subindo para o converse em busca dos botes salva-vidas. Todos tinham sido acordados pelo impacto, mas poucos conseguiram subir aos botes. Já que aqueles que tinham suas cabines no converse de baixo, estavam já todos mortos. Ah, e uma curiosidade. Aquela história de mulheres e crianças primeiro é a maior lorota do cinema. Soube-se que a briga por coletes salva-vidas, e também por um lugar nos botes, no Astúrias, teve até briga de faca. Foi gritaria, dedo no olho, porrada. Um homem foi sfaqueado por outro, e arrancado do bote onde estava. Gente adulta arrancava coletes de crianças para poderem usar. Outros pularam no mar em total desespero. Inclusive um homem que se agarrou a uma criança e pulou. No meio da confusão ele achou que fosse seu filho, mas era outra criança. Felizmente os dois sobreviveram, e o menino acabou sendo adotado por ele. E isso tudo já tinha acontecido em dois minutos. A proa já estava submersa e o navio praticamente de pé. E por causa dessa posição, ninguém conseguiu jogar os botes na água. Somente o primeiro conseguiu sair, porque tinha sido jogado ao mar pelos próprios passageiros. Assim que a proa bateu no mar, o navio afundou de uma vez. E acreditem, tudo isso durou cinco minutos. Mas eu tenho certeza que para quem estava lá, foi uma eternidade. Os registros oficiais foram de 445 mortos e 143 sobreviventes. E entre eles um brasileiro, havia dois a bordo. Só que dizem que bem mais de mil pessoas morreram, contando os que estavam no porão. Então, aquele único bote que conseguiu sair, levava 20 pessoas. E elas foram resgatadas perto da costa brasileira. Depois, mais 123 também foram resgatadas. Estavam boiando, se agarrando no que podiam. Pelo cargueiro Vega. O capitão, inclusive, foi recebido como herói em sua terra natal, a França. Não se sabe quantos dos imigrantes do porão sobreviveram. Se é que alguns sobrevivem. Lembrando que maquinistas e foguistas não eram trabalhadores registrados. E por isso, não se sabe o que aconteceu a eles. Mas foi um naufrágio estranho, na visão de quem entendia de navegação. Apesar da forte tempestade e baixa visibilidade, não teria necessidade nenhuma do capitão ter desviado a rota. Foi isso que causou o naufrágio. Houve quem dissesse que o Astúrias teria sido atingido por um torpedo. Estavam em época de guerra. Mas isso não fazia sentido nenhum. Mas fazia todo sentido que o capitão, José Lotina, tivesse aproveitado as condições do tempo e também a distração dos passageiros na festa para atracar sorrateiramente em Santos, descarregar o ouro e voltar como se nada tivesse acontecido. Ele voltou à rota original e foi aí que aconteceu tudo. O corpo dele nunca foi encontrado. Acredita-se que ele tenha dado um tiro na própria cabeça ao ter certeza de que seu plano foi por água abaixo. Literalmente. Essa foi uma das teorias sobre a causa do naufrágio. Só que tem outras. Muito, mas muito mais interessantes. E uma delas inclui uma maldição. Mas antes de escurecer o quartinho e a coisa ficar mesmo assustadora, se você ainda não é um paciente desse sanatório, se interne, se inscreva, seja um de nós. Ativa o sininho para mais histórias macabras. E se gostar, por favor, deixa o like para a gente. Muito obrigada. Pois é. Vocês se lembram que entre a carga valiosa nos porões do Astúrias estavam 20 estátuas em bronze. Segundo diziam, elas eram amaldiçoadas. E também teriam amaldiçoado a embarcação, fazendo com que afundasse. Já no fundo do mar, o príncipe de Astúrias foi saqueado. Muitos objetos de valor foram roubados e as estátuas encomendadas pela colônia espanhola em Buenos Aires só não foram levadas também por causa do peso e da dificuldade. Foi tentado resgatá-las várias vezes, mas ao que parece elas não queriam sair de lá não, porque alguns mergulhadores morreram de forma misteriosa depois de irem atrás delas. E outros sofreram todo tipo de infortúnio que os impediam de mergulhar. De todas, apenas uma foi recuperada e hoje está exposta no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. E todas as outras simplesmente desapareceram. O valor delas no mercado hoje em dia seria de 400 mil dólares, cada uma. O ponto onde estão os destroços fica na parte de fora da Elia Bela, com fortes correntes e rochas afiadas. Inclusive, a composição dessas rochas podem desregular bússolas e equipamentos de navegação. Mas uma parte aí do mistério. Elia Bela, aliás, ganhou o título de cemitério de navios, segundo o Sistema de Informações de Naufrágios, porque estão ali os escombros de cerca de 23 embarcações. Mas mesmo assim, o ponto onde está o que restou do Titanic brasileiro é um dos mais disputados por mergulhadores. E até mesmo os mais experientes sentem um arrepio ao chegar lá. Os escombros estão a cerca de 40 metros de profundidade. E um dos mergulhadores disse que é um ponto muito sombrio, muito escuro. Tão escuro que tirar fotos ali é quase impossível. E a sensação é horrenda. Estar sendo vigiado não é nada parecido à paz que se espera do fundo do mar. Outro mergulhador disse ter uma experiência que nunca mais vai esquecer. Ele contou que depois de uma longa preparação, exigida para se mergulhar perto dos escombros do Astúrias, finalmente estava pronto para visitar o Titanic brasileiro. Mas ao dar de cara com o navio, começou a ouvir um grito. O grito tenebroso, vindo dos escombros, era um grito estridente de mulher, algo agonizante que parecia entrar na cabeça e perturbar os pensamentos. O colega dele não ouviu os gritos, mas por algum motivo não conseguiu olhar à sua volta. Sentiu um medo inexplicável do que pudesse ver. E a certa altura, sentiu alguém ou alguma coisa puxando seu pé. E ele disse ter certeza que não foi nenhuma alga ou peixe, porque era a sensação clara de ser um amão. Só que a energia desses espíritos, e talvez até mesmo da suposta maldição, não ficou só no ponto do naufrágio. Se espalhou até a Praia da Caveira. A Praia da Caveira, é esse o nosso segundo lugar, está em Ilha Bela. E recebeu esse nome por causa do naufrágio do príncipe de Astúrias. Os habitantes da Ilha Bela não vão lá por nada no mundo, porque é uma praia assombrada. Contam que muitos dos corpos dos que morreram no naufrágio foram levados até lá pela corrente, e que teriam sido enterrados pelos próprios moradores, quando na época tinham moradores. Mas antes mesmo do naufrágio, já havia histórias sobrenaturais. Uma delas conta que um padre enterrou debaixo de uma figueira os corpos dos africanos que morreram no naufrágio de um navio negreiro. E ainda antes disso, que a praia era usada para desova de inimigos de piratas e também de membros indesejáveis da tripulação. Não se sabe se esses dois últimos casos realmente aconteceram. Mas o fato é que ao entardecer, pode ser ouvidos gritos, gemidos e arrastar de correntes. Os turistas dizem que a atmosfera é muito pesada, é sombria, e há relatos de pessoas que viram vultos caminhando na areia. E corpos, que aparecem boiando no mar perto da praia, mas depois desaparecem. E deve ser por isso que, hoje em dia, ninguém mais quer morar ali. Muito obrigada por terem assistido. Se vocês gostaram desse vídeo, aqui tem muita história macabra. Não é um paciente ainda? Se inscreva, se interne, ativa o sininho para mais histórias. E se gostar, deixe o seu like. Logo eu volto, com mais um Brasil assombrado. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. É hora do salve, e hoje quem vai me ajudar a agradecer é a Godinha. Então, o salve e muito obrigada de coração ao Vinícius Miron, a Rita Clementel e a Angélica Angel Honorato. Muito obrigada de coração. Um grande beijo no bico, meu e da Godinha. O salve, e hoje quem vai me ajudar a agradecer é a Godinha.